Rapaz, eu sou eu, meu irmão. Graças e paz, irmão. Deus vem abençoar teu dia, abençoar tua tarde, abençoar tua noite. Como de lá, aquela música. Tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu disfarço todo o laço. Tu me adora e eu vi o Miguel pra cuidar de ti, porque ele é o dono do céu. Mas tem que adorar, parar de reclamar. Só engrandecer pra vitória aparecer. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adora. No piscar de óleo, esse tempo vai passar. Olha aí como diz aquela música. Tu adora o Senhor, essa tempestade vai passar. Tu adora o Senhor, o inimigo vai fugir de vós. Tu adora o Senhor, a sabência vai chegar. E não me diga, fica na paz do Senhor, irmão. De onde você tá escutando esse louvor aí, esse hino aí, ó. Deixa aí nos comentários aí, irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.